Olha o barulho, olha o barulho do fuscão Tem mulher pra todo lado, requebrando até o chão Olha o barulho, olha o barulho do fuscão Tem mulher pra todo lado, requebrando até o chão Vamos beber, vamos dançar Dançando a gadinha, o céu de acrariar Vamos beber, vamos dançar Dançando a gadinha, o céu de acrariar Estone do forró, Estone do forró A voz que conquistou o Brasil Olha o barulho, olha o barulho do fuscão Tem mulher pra todo lado, requebrando até o chão Olha o barulho, olha o barulho do fuscão Tem mulher pra todo lado, requebrando até o chão Vamos beber, vamos dançar Dançando a gadinha, o céu de acrariar Vamos beber, vamos dançar Dançando a gadinha, o céu de acrariar Um bem, um fuscão, foi lotado de mulher Vou cair na bagaceira e vou dormir do cabaré Um bem, um fuscão, foi lotado de mulher Vou cair na bagaceira e vou dormir do cabaré Olha o barulho, olha o barulho do fuscão Tem mulher pra todo lado, requebrando até o chão Olha o barulho, olha o barulho do fuscão Tem mulher pra todo lado, requebrando até o chão Vamos beber, vamos dançar Dançando a gadinha, o céu de acrariar Vamos beber, vamos dançar Dançando a gadinha, o céu de acrariar Estone do forró Estone do forró A voz que conquistou o Brasil Olha o barulho, olha o barulho do fuscão Tem mulher pra todo lado, requebrando até o chão Olha o barulho, olha o barulho do fuscão Tem mulher pra todo lado, requebrando até o chão Vamos beber, vamos dançar Dançando a gadinha, o céu de acrariar Vamos beber, vamos dançar Dançando a gadinha, o céu de acrariar Estone do forró Estone do forró A voz que conquistou o Brasil Puxa a barba, tira a barba Quem não tem puxa a bigode Mulher que não tem Puxa a barba lá do bode Eu só tava na fazenda Foi só quando ela chegou Conversando com o DJ Jamaica Foi um caso de amor Bem, o bode se aborreciu Como tá chifrada Ela pegou Pé, 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 pé Era o bode do seu mané Já mandei mulher do cara Lá depois do café Sem o povo tá por fé Já mandei pra Tabajara Me fala que era mulher do cara Sem o povo tá por fé Me fala que era mulher do cara Sem o povo tá por fé Puxa a barba, tira a barba Quem não tem puxa a bigode Mulher que não tem Puxa a barba lá do bode Eu só tava na fazenda Foi só quando ela chegou Conversando com o DJ Jamaica Foi um caso de amor Bem, o bode se aborreciu Como tá chifrada Ela pegou Pé, 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 pé Era o bode do seu mané Já mandei mulher do cara Lá depois do café Sem o povo tá por fé Já mandei pra Tabajara Me fala que era mulher do cara Sem o povo tá por fé Me fala que era mulher do cara Sem o povo tá por fé Pistone do forró Pistone do forró A voz que conquistou o Brasil Eu não sei o que é mulher do cara Eu não sei o que é mulher do cara Um abraço, meu amigo Alberto Rocha, produtor de eventos Aluga soma e libera estônio O estônio vai pro forró E agora eu vou cantar dos pra lá e dos pra cá No rastado da chinela Quero ver você dançar Aluga soma e libera estônio E o estônio vai pro forró E agora eu vou cantar dos pra lá e dos pra cá No chiado da sofona Quero ver você dançar E o forró é dos pra lá E o forró é dos pra cá No chiado da sofona Quero ver você dançar E o forró é dos pra lá E o forró é dos pra cá No rastado da chinela Quero ver você dançar Aluga soma e libera Estônio O Estônio vai pro forró E agora eu vou cantar dos pra lá e dos pra cá No rastado da chinela, quero ver você dosar Aluga soma e libera Estônio O Estônio vai pro forró E agora eu vou cantar dos pra lá e dos pra cá No rastado da sonfona, quero ver você dançar Meu forró é dos pra lá, meu forró é dos pra cá No rastado da sonfona, quero ver você dançar Meu forró é dos pra lá, meu forró é dos pra cá No rastado da chinela, quero ver você dançar Ali um abraço, pola chupata, da banda canapicana, Manaus E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.